Olá, meu nome é Laura. Meu nome é Lucas. Nós somos alunos do último ano de falta transversal do Conservatório de Tocuí, no Paulo de São José da Nilpardo, sobre a orientação do professor Leonardo Faria. E hoje a gente vai demonstrar algumas das faltas da família das faltas transversais, desde o pico mais agudo até a falta baixa mais grave e usar eles em alguns doentes. de uma obra brasileira, do compositor César Garpich. A CIDADE NO BRASIL 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 A flauta é um dos instrumentos mais antigos da história e é um instrumento muito versátil e tem um repertório muito vasto. Essa é a flauta transversal de concerto, é a flauta mais comum, e ela pode ser encontrada tanto feita de metal como de madeira. A flauta passeia tanto pelo repertório popular quanto pelo repertório erudito. E eu vou mostrar agora uma música que ficou bem famosa na flauta. Bem, esse é o piccolo, ela é a menor e mais aguda das flautas da família. Geralmente o piccolo é um instrumento muito comum em banda sinfônica. Além de ser um instrumento de orquestra, ele tem algumas, é explorado também algumas formações de que a gente chama de música de câmara, que é quando a gente toca com os colegas e tudo mais, toca com o piano. E ele é um instrumento de um timbre bem penetrante, ele pode ser feito como o meu, de metal, resina, ou metal e madeira, ou só de madeira. Ele tem um timbre bem característico, a primeira oitava dele é meio misteriosa, um pouco grave assim. A segunda é mais divertida e a terceira é muito aguda, o ouvido fica zunindo, tem que estar com o protetor. Bem, é um instrumento super versátil, ele encontra em vários campos da atuação popular, música erudida. E agora eu vou tocar uma melodiazinha para vocês, para vocês conseguirem ouvir um pouco do som dessa flauta. Essa é a flauta alta, também conhecida como flauta de sol, por causa da sua afinação. E ela é um pouco maior do que a flauta transversal de concerto. E tem um timbre muito característico. Bem, e seguindo a onda da apresentação das flautas, essa é a última e sem sombra de dúvidas a maior de todas as flautas. Quase não dá para enquadrar na câmera. Essa flauta é uma flauta baixa. Quanto maior o instrumento, maior o tubo do instrumento, no caso a flauta baixa é muito grande, ele vai ser bem mais grave do que o piccolo, por exemplo. A flauta baixa é afinada em dó, como a flauta de concerto. E ela vai ter um som bem doce, timbrado, gostoso de ouvir. E assim como a flauta alta é muito utilizada no repertório de orquestra. E agora nos corais de flauta. O que é um coral de flauta? Ou orquestra de flauta? É justamente isso. É uma formação sinfônica de um grupo de várias flautas. Desde o piccolo até a flauta baixa. Aí tem as flautas contrabaixo, que geralmente são tocadas em pé, é um instrumento bem mais grave. Vou tocar um insertinho de uma melodia para vocês, para vocês verem o timbre doce e aveludado que as flautas têm. E agora nos comenta a palestra de avelas. E agora nos comenta o tempo de avelas. E agora nos comenta o tempo de avelas e avelas. Essa combina de faixas é aaluseira da pula. E agora nos comenta a que abraça. E agora nos comenta o tempo de apenas a mão. E agora nos comenta. E agora, você precisa de uma melodia para vocês. Só que ele se pode evitar remoramente para nós. E agora nos comenta a palestra. E agora nós vamos verempos de uma melodia para alação para nós. Amém. 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 Bem, a obra que a gente executou chama em duas flotas do maestro e compositor super importante da música brasileira, César Guerra Peixe, que foi um compositor carioca do século XX, muito envolvido no estudo da música contemporânea, que é essa música que a gente chama de música moderna, no estudo da música de câmara, que como eu expliquei para vocês, esse ato de tocar junto, duetos, trios, a gente tocou três movimentos, o prelúdio, que a gente usou a flauta comum e a flauta em sol, a valsinha, que a gente usou o pículo e a flauta normal, e a cantiga, que a gente usou a flauta normal e a flauta baixo. O maestro Guerra Peixe foi violinista e pianista, né, super importante, e ele desenvolveu muitos estudos, especialmente na área da música popular do baião, né, a música que a gente chama de música modal, e é um exímio, exemplo, né, de como a nossa música erudita também é super bonita e melodiosa, e que a gente tem que consumir muito ela, né, assim como o Bach e Mozart e outros grandes compositores. Música 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 Música